Você foi atacado por um dinossauro. Um dinossauro? De verdade? Sim. Existe um dinossauro lá fora. E ele atacou você. Eu resgatei você. Eu e o Capelete. Nós trouxemos você pra cá e eu apliquei em você o meu ultramoderno soro regenerador. Pra curar você da sua hemorragia e das feridas. E funcionou muito bem. Infelizmente, não teve o mesmo resultado quando apliquei no César contra a licantropia dele. Minha cabeça. É muito confuso. Eu não consigo lembrar de nada. O que que tava acontecendo quando eu fui atacado por esse dinossauro? Com quem eu tava? Com quem? Com ninguém? Minha cabeça continua muito confusa. Eu não consigo lembrar de nada. Minha memória. Minha vida toda parece que se apagou. Minha vida toda depois de eu ter acordado aqui nesse lugar parece ter se transformado num ponto de interrogação, numa nuvem de mistério, de angústia. Os seus pesadelos vão acabar, Marcelo. Marcelo. Você me chamou de Marcelo. Marcelo? Ninguém falou Marcelo. Por que que você me chamou de Marcelo? Fala. Vem. Eu quero saber por que que você me chamou de Marcelo. Eu não falei nada de Marcelo. Falou sim. Eu ouvi muito bem. Eu posso ter perdido minha memória. Posso estar com amnésia. Posso não me lembrar nada da minha vida passada. Mas eu não tô surdo. Você falou. Você vai se livrar dos seus pesadelos, Marcelo. Falei. Eu não disse nada disso. Falou sim. Eu tenho certeza. Eu não tô louco. Será que eu tô louco? Mas eu falei. Sei lá. Deve ter sido um engano. Eu confundi o nome. Confundi o porquê. Quem é Marcelo? Não tem Marcelo. Claro que tem Marcelo. Tem um monte de Marcelos. Sim, tem. Um monte de Marcelos. E daí? Quem é esse Marcelo que você conhece? Eu? Ninguém. Impossível. Impossível. Todo mundo conhece pelo menos um Marcelo. Eu sei disso. Tem um monte de gente com esse nome. Engraçado. Eu me lembro disso, mas eu não consigo me lembrar. Dos meus pais. Se eu tenho de mãos, avós, sobrinhos, tios, primos, amigos. Como é que isso é possível? Eu não consigo me lembrar de nada. A região do cérebro que comanda a sua memória pessoal, ela foi atingida na pancada. Por isso você não lembra de nada. Quando eu penso que o meu nome é Marcelo, isso me parece real. Gabriel me parece real. Jura? Bom, isso não importa. Afinal, confusões existem. E depois eu tenho tantos pacientes na minha vida, e eu também tenho a mania de fazer confusão e trocar os nomes. desde a infância. Isso é uma coisa de família. Minha cabeça. Para de doer. As alucinações estão voltando. Minha cabeça. Para de tentar se lembrar. E assim você vai parar de sofrer, Gabi. Não consigo. Não consigo admitir o que cresce em memória. Bom, o boletim de ocorrência foi lavrado. Agora só falta encontrarem o Dino e o Tavira. Eu vou investigar pessoalmente, meu cavalo. Eu quero prender esses caras. Não vou deixar eles dando mole por aí, não, cometendo mais crimes. Eu estou cismado que esses caras têm a ver com o sumiço da minha Ana. Ainda não teve notícia da minha comadre, Pepe? O que será que aconteceu com a minha luz, hein? Fica calmo. Fica calmo. Dói, comadre. Dói, sabe? É como se tivesse arrancado um pedaço de mim, sabe? Estou sofrendo com essa ausência no aberto da música. O que eles fizeram com a minha luz? Olha, Pepe, a gente já está investigando, viu? Fica tranquilo que uma notícia boa a gente já tem. A perícia técnica constatou e mostrou que não houve mortes, não houve vítimas no incêndio do circo. Está vendo, Pepe? Se ela tivesse morrido no incêndio, nós saberíamos, não é? Claro, meu amor. Saberíamos, sim. Então, uma coisa a gente já sabe. A Ana Luiz não morreu no incêndio. Isso é bom. Se ela não morreu, foi levada daqui, né? Desaparecimento da Ana só pode ser coisa daquele caveiro, aquele delegado do mal. Mas, olha, Pepe, fica tranquilo, viu? Que eu tenho certeza absoluta que logo, logo, esse caveiro vai ser preso. E aí a gente vai poder ver se realmente ele tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da Ana Luiz. Aquilo é uma desolada polícia. Eu fico apavorada só de pensar que eles podem atacar de novo. Ah, só eu pensar em voltar naquela delegacia, eu fico todo arrepiado. Olha aqui, ó. Tem toda razão. Nós já passamos alta naquela delegacia. Imagina, primeiro foi a Maria, depois eu, a Ana, o Gude, tudo preso injustamente. Mas dessa vez é o delegado Caveira, como diz a dona Marisa, que vai ser preso. Ah, vai. E bem feito, aquele covarde. Ele vai ter o que ele merece. É, bom, a corrigidoria já tá apurando o caso. O Taveira e o Dino com certeza vão ser denunciados. Provavelmente eles vão ser exonerados do cargo. E se eles forem culpados de todos os crimes que eles estão sendo acusados, eles vão ser condenados e vão presos. Vão ficar na cadeia durante muito tempo. Olha, não me sai da cabeça que esse delegado corrupto tá por trás disso tudo. Parece que ele tem prazer em perseguir gente inocente, né? É um sádico. É, ele é terrível. É um sádico mesmo. E ainda por cima, rumo a um ajudante que é tão corrupto quanto ele. O Dino, como diz a dona Marisa, é o dinossauro. Quando a podre da polícia, uma vergonha, infelizmente. São dois monstros. Esse caveira e esse dinossauro é farinha do mesmo saco. Malditos. O cara fizeram tudo pra destruir minha vida. Agora parece que conseguiram. Minha filha sumida numa ilha cheia de monstros. Ana Luz desaparecida. Ai meu Deus, apagaram a luz da minha vida. Com licença, desculpa, hein? É a Elga. Elga? Elga é a principal xixuã da minha filha. De inocência da Maria. Alô? Oi, não, não, sim, pode falar. Oi, Elga. Como é que é? Foi atacada no apartamento da Simone? É só que falta. Saiu e deixou os bandidos lá? Sei, não, sei, não, eu te encontro lá. Tá, tá. É no mesmo local onde você deu o depoimento, na delegacia. Tá bom, até já. Tchau. Gente, olha. Ela foi atacada pelos bandidos também, hein? Parece que ela tá correndo um sério perigo de vida. Pelo visto, todos nós estamos correndo perigo de vida. Bom, eu quero ir pra delegacia. Eu quero estar lá quando ela for registrar a ocorrência. Ai, Ana, eu sei que é teu trabalho, mas eu vou com você. Eu não tô com medo de ficar sozinha. Meu amor, eu vou te dar proteção 24 horas por dia, tá? É. Até esses bandidos e vampiros foram presos. Bom? Bom. Pessoal, eu quero ser livre. Liberté, vá, a técnica dele. E que ele tem? Por favor, chame a polícia federal. A olho. Os direitos humanos. Direitos humanos o quê? Você é um mutante. Um homem fera, um lobisomem. Vocês escutaram isso? É o doutor César. Ele tá preso na outra cela. Doutor César. Meu amigo. Meu Deus, mas eu pensei que ele tinha fugido da ilha. Nossa, parece que ele tá desesperado, coitado. Eu tava sentindo o cheiro do medo dele daqui. Ô, rapaz. Rapaz, vem aqui um pouquinho. Por favor, por gentileza. Volta aí que você quer pra me deixar sair daqui. Me solta. O senhor não tem como me pagar nada. O senhor não é mais o senhor. Mas me solta. Me solta. Eu quero sair dessa cela. Me permite essa miserável, miserável. Me larga, seu frique. Maluco. Doutor César. Precisa de ajuda. E need help, please. Ei, doutor César. Nós também estamos presos aqui. Nós quem, cara pálida? Sou eu, o Babá. Eu tô aqui com o Pachola e o Cris. Babá? Cris? Pachola, por favor. Tem um leão de chaca aqui querendo me deixar pesto nessa cela caustrofóbica. Por favor. Me ajuda. Rápido, rápido. Vinte, vinte, pestoar. Doutor César. Sou eu. Pachola, seu amigo. Nós também estamos presos like you, ex. Olha aqui, ó. Eu quero silêncio aí dentro, hein. Todo mundo quietinho. O trio maravilha aí. E o senhor, doutor César. O senhor tá falando muito. Eu sou o presidente da progênese. Eu não admito que fale assim comigo. I am the president. Não enquanto o metamorfo estiver ocupando o seu lugar como inventariante de toda fortuna. Esqueceu? Metamorfo? Não é um recado, hein? É, parece que o metamorfo tomou a forma do doutor César e tá se fazendo passar por ele. Hum, pra ocupar o lugar dele na progênese. O metamorfo? É, ele é um mutante. Ele é capaz de se transformar em qualquer coisa. O Marlin uma vez me contou uma história chamada metamorfose. De um cara chamado Kafka. Fá, cá, cá. Kafka? É, Kafka. É o autor de um livro. E esse livro fala sobre o quê? Fala sobre um homem que se transforma em barata. Que sinistro, meu. E pelo que eu entendi, o metamorfo tomou o lugar do doutor César. Ele provavelmente sofreu uma metamorfose. É isso. O metamorfo se transformou no doutor César e assumiu a presidência da progênese. A população mais carente vai ter acesso à vacina antilobisômica? Sim, é claro. Nosso lema é saúde para todos. Nossa produção vai atender todas as classes sociais. Vamos colocar a vacina no mercado por um preço muito, muito bom. Quanto tempo vai demorar para a vacina ficar disponível? Ah, já na próxima semana, a vacina vai estar disponível para todo mundo. Em todos os hospitais e postos de saúde? Não, apenas as clínicas da progênese. Agora, a entrevista está encerrada. Muito obrigado. Não tenho mais para declarar. Doutor César, por favor. Doutor Mário vai mostrar a saída para vocês. Muito obrigado. Por favor, me acompanhe. Eu vou levá-los até a saída, por favor. Com licença. É por aqui, ó. Você prometeu alguma coisa que nós não vamos conseguir cumprir. Semana que vem, César. Você disse semana que vem. Você sabe muito bem que isso não tem a menor chance de acontecer. É, César, eu fiquei curiosa. Será que a gente vai conseguir preparar todas essas vacinas para semana que vem? É, quanto a isso, eu vou tomar as decisões com a doutora Gorr e doutor Medusa. A doutora Gorr? Ela é médica? É. Doutor. Doutora. Eles são mutantes, César. Mutantes. Ô, estrupício. Eu quero que você me explique essa história direitinho. Tá agora? Ô, rapaz. Exige o respeito, eu sou o presidente da progênese. Olha aqui, calma. Calma, pessoal. Isso não é hora para a briga. A situação é séria. A cação não está certa. Eu só estou querendo entender porque ele não explicou nada para a gente. Nada. Eu quero que você me explique direitinho essa história da vacina. Agora, César. Agora. É, César. Você sabe que eu também estou tão curiosa com essa história da vacina. Conta para a gente. O que você vai fazer? Vocês não têm com o que se preocupar. O importante é que todo mundo vai correr para a progênese para tomar a vacina e nós vamos ganhar rios de dinheiro. Agora, com licença, eu tenho mais o que fazer. Então, vai contar tudo o que sabes sobre a vacina? Estamos muito curiosos. O que vocês sabem? Calma. Eu sei tanto quanto vocês. Mentira. Você agora sabe tudo. Doutor César, eu como funcionária da progênese, assistente da diretoria, eu gostaria de saber de toda a verdade. Acho que seria maravilhoso para todos nós sabermos detalhes sobre essa vacina. Porque se for mentira, é o fim da pecado. Mas se for verdade, eu também quero tomar. Claro. Você vai. Aliás, todo mundo aqui vai tomar a vacina. É? Ah, então. Explique melhor. Vocês duas, Índia, isso está me cheirando a picaretagem e picaretagem da grossa. Eu confesso que estou realmente muito preocupada. Porque se isso tudo for uma farsa, vai ser mais um escândalo. E dessa vez nós não vamos conseguir resistir. Nós vamos cair mesmo. Eu não sei não, Cassandra. Isso... O César está muito estranho. Ele não é a mesma pessoa. Vocês, por acaso, repararam que ele não fala mais em várias línguas o tempo todo? Vocês repararam nisso? Eu acho que ele não está curado. Gente, eu não estou entendendo por que vocês estão tão paranoicos. Imagina, é claro que ele está curado. Meu Deus do céu. E a vacina, nós vamos vender milhares de vacinas. Vamos ficar riquíssimos de novo. Irmã, você é uma deslumbrada, sabia? Uma deslumbrada. Ministro, pelo amor de Deus, o assunto é muito sério. O doutor César e esses dois mutantes estão resolvendo tudo sem nos consultar. Isso está errado, Cassandra. Nós somos da diretoria. Não podemos ficar fora das decisões. Afinal de contas, eu sou a vice-presidente. E eu sou o diretor administrativo. Eu posso saber o que a vice-presidente e o diretor administrativo estão pretendendo fazer? Irmã, minha queridinha Irmã, se a progênese vai fazer vacinas e massa, eu quero saber como, entendeu? E eu quero saber agora, Cassandra. Agora. Depois. Só nós dois. Como? Você não vai trabalhar conosco aqui na sede da presidência? Aham. Então, amanhã eu te explico com maiores detalhes, Lucinha. Ô, Goa, você pode falar? Por favor, eu queria saber todos os detalhes sobre essa vacina poderosa. A licantropia é o babado da vez. Só um momento, Danilo. Doutor Duzo, você não devia ter trazido a Silvana pra reunião. A vacina é um assunto confidencial. Desculpa, eu não quero atrapalhar. Eu posso ir embora? Eu vou com você, Silvana. Vamos dar um passeio pela progênese. Vamos conhecer a sede, então. Vamos. O que eu acho? Produzir uma vacina eficaz contra uma doença é algo muito sério. Ô, Cassandra, sério e complicado. Não se faz isso da noite pro dia. Aí tem coisa. Tem. Que coisa que vocês estão vendo que eu não tô conseguindo ver? Você é uma pessoa muito ingênua, irmã. Pra não dizer outra coisa. Pra não dizer o quê? O status. Você tá me chamando de burra, Aristóteles? Você tá me chamando de burra? Eu tô chamando de burra. Você tá me chamando de burra? Eu ouvi, você tá me chamando de burra. Aristóteles, você acabou de me chamar de burra. Você tá linda. De beleza. Você tá linda. É isso que eu tô falando. Eu não quero brigar com você, irmã. Eu quero que você entenda. Veja bem, não se produz uma vacina dessa magnitude massa. Da noite pro dia, não piscar de óleo. Se não. Mesmo considerando que já tenho encontrado a cura. Agora, por favor, vamos pra reunião e sem brigas. Vamos. Boa noite, senhores. Boa noite, papai. Com licença, meus amigos. Sinto muito. A reunião já está encerrada. Absolutamente, senhora. A reunião não está encerrada. Você vai ficar aqui. E vai contar para todos nós essa história da vacina. Eu quero saber tudo. E você vai dizer isso. Agora. E é isso mesmo. É, Cezinha. Fala pra mim. Até parece que não confia mais na sua irmã. Abre a boca, César. Fala logo. Eu não tenho mais nada pra dizer. Vocês já sabem. A Progênese descobriu a cura pro vírus da licantropia. E agora nós somos ganhar rios de dinheiro. Com quem que você pensa que está falando, César? Hein? Com quem que você pensa que está falando? Por acaso está escrito aqui na minha testa? Idiota? Tá. Ô, Gorra. Manda-se a gente embora daqui. Não quero falar com ninguém mais, não, hein? Vocês vão embora daqui. Agora. Olha. Eu quero ir pra uma ação. Eu enjoei dessa reunião. Eu não tenho mais nada que fazer aqui. Vamos embora. Mas tá absurdo. Daniel. Lúcia. Vocês são recém-casados. Voltem para o ninho de amor. É. Vamos. Isso. Vamos pro nosso quarto, amor. Ainda estamos em lua de mel. Não temos muito o que aproveitar, não é? Vamos aproveitar. Boa noite a todos. Boa noite. Rodrigo, é melhor você ir junto com a sua família pra acalmar todo mundo. Não, eu vou ficar aqui com você. Rodrigo. Você vai embora com a sua família. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Doutor Duzo, Doutor Duzo, o que o senhor vai fazer? Por favor, não vou. Eu quero você assinar o meu sangue, amor. Mas eu tenho medo do senhor, por favor. O que? Eu não sei, eu não sei porquê, mas o senhor chega perto de mim e eu fico toda arrepiada. Vai ver que você tá confundindo medo com desejo. Não, eu não tô. Eu não tô. Fique tranquila. Eu não vou te machucar. Desculpa, mas eu não posso fazer isso. Relaxa. Eu acho que eu tô gostando do Doutor Matheus Morpheus. É, Batista. Família toda reunida pra tratar da crise da progênese. O bicho tá pegando, meu. Ó, só se fala disso em tudo que é jornal. Na televisão também tão falando direto. A invasão dos mutantes em São Paulo. É, parece que vão anunciar uma nova vacina. Ó, já pensou? Se uma vacina pudesse acabar com toda a maldade e a violência do mundo, imagina só. Ia ser o máximo, hein, Batista? E as prisões iam ficar vazias? Agora, Regininha, ó, aqui nas internas, essa vacina existe mesmo ou é tudo grupo? Sei lá, Batista. Você sabe que eu não gosto muito de me envolver nesses assuntos da empresa, né? Ó, eu tô por dentro, meu. O que você gosta mesmo é de estudar. Ô, louco, nunca vi ninguém estudar tanto como você. É. Oi, eu, então. Eu tô na maior paranoia, meu. Tô numa preocupação louca aqui com esse negócio do meu filho ter desaparecido. Eita, Batista, e aí? Você conseguiu falar com a ex-mulher-mãe do seu filho? Falei. E aí? Ó, ela acha que o Tarso foi sequestrado. É, mas por quê? Ela acha que levaram o menino por causa dos poderes especiais que ele tem. Mas até agora eu não sei quais são os poderes que ele tem. Não, mas eu também não sei. Ela não quis me dizer. A gente ficou de se encontrar pra ela me falar. Ela disse que vai me contar tudo pessoalmente. Quando é que vai ser isso? Amanhã. Quantos momentos bonitos Que o dia a dia nos traz Quanta alegria É razão pra viver Eu, você Só nós dois Pra que mais Por favor, seu Gerson Olha, o senhor pode deixar tudo aqui mesmo, na sala, viu? Depois nós levamos lá pra dentro, viu? Muito obrigado, senhor Obrigada, obrigada, seu Gerson Boa noite Pronto, meu querido Essa é a sua nova casa, viu? Eu quero que você se sinta muito à vontade Seja muito bem-vindo Eu nem sei como agradecer você, Simone Eu estou muito feliz De vir pra cá E morar com você Melhor coisa que você podia fazer E eu também tô adorando Porque, olha só O apartamento é muito grande E... Mauro Aconteceu alguma coisa aqui na minha casa Olha isso, Mauro Que... Não, as meninas não deixariam ficar isso assim? Paola Elva Onde é que vocês estão, meninas? Paola Onde é que vocês estão, meninas? Onde é que vocês estão, meninas? Que... 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 Se Ocean monitored BeЬ Pe that Ouissem 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 Onde é que você fosse tudo A modernidade Ou었어m Ouissem Você não vai conseguir me morder, Fua. Nem você, Vlado. Estamos a horas aqui, Lontana. Por mim, eu ficava com mais horas e horas. Sem cansar. E de que que adianta se você não vai conseguir me vencer? Eu posso te vencer sim, Vlado. Ah, uma caralho escarra. Nem eu consigo te pegar pra te morrer. Nem você consegue me estraçalhar com as suas garras. Gatona selvagem. O seu sangue suga de minha tigela. Eu vou lutar com você a noite inteira, o dia inteiro, se for preciso. Até que um de nós dois caia, tombe-me, destroçado. Tem uma proposta melhor pra te fazer, Fua, né? É? Que proposta? Vamos nos unir. Zunir? Como assim? Em vez dessa luta terminar com a derrota de um de nós, ela pode terminar com a nossa aliança. Com a nossa união. Vamos caçar em equipe. Eu tenho sonar. Você tem olfato, audição. Nós dois temos agilidade, velocidade. Garras e presas perigosas. Juntos podemos formar uma equipe de caça. Uma equipe imbatível. Uma equipe imbatível? É. Vamos caçar juntos, Fua. Você vai ver que vai muito mais fácil caçar em dupla. Aliás, viver em dupla é muito melhor do que viver sozinha. Sabe que isso me lembra um filme que eu vi? Um filme de amor. E de amor. Dizia que é melhor fazer amor do que fazer guerra. Então vamos fazer amor. Mas se você tentar morder o meu pescoço, eu juro que eu enfio minhas garras em seu coração. Eu só vou morder você se eu sentir suas garras na minha carne. Pedroso. Pode deixar. Eu não vou enfiar minhas garras em você, não. E eu vou morder você. Então combinado. Ninguém aqui vai se machucar. Fica assim, pantera. Orcegão. E aí E aí E aí Sabe você o que é o almoço? Amor não sabe, eu sei. Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei. Sabe andar de madrugada, tendo a amada pelo amor. Sabe gostar, não sabe nada. Sabe não. Ah, você não sabe não. Ah, você não sabe não. Ah, ei, ei. Não sabe não. Mauro, as meninas não estão em casa. Nem Elga, nem Paola. Agora você imagina que alguém mexeu no meu quarto. Minha dama. Olha uma cobra. Ai, meu filho do céu. O que esse bicho faz aqui dentro da minha sala? De onde veio isso, meu Deus? Minha querida, minha querida. Já pode ter sido. Mauro, ela vai atacar, gente. Ela pode ser velhosa. Ela vai atacar. Vem comigo, vamos buscar uma vassoura. Mauro, vassoura para um bicho desse tamanho? A gente tem que chamar o corpo de bombeiros ou então o Instituto Butantan, Mauro. Vamos buscar o corpo de bombeiros. Eu não acredito. Eu diria uma mulher serpente. Uma mutante. Cara, eu tô muito preocupado com o pessoal, bicho. O que será que aconteceu com a Mari e com a Elia? É, e com o Beto também, né? Fora a perpétua, que é o meu ensinal. Eu só espero que eles estejam bem, cara. Tupe, a gente tem que ir atrás deles. Você acha melhor esperar o dia clarear, né? Que essa ilha é ainda mais perigosa à noite. Tupe. Ai, quem é? É a perpétua. É a perpétua? Nossa, meu Deus, o que tem que ter acontecido? Calma, vem com calma. E são eles? Esse é o Tony, que tava desaparecido. E essa é a Cleo, a prima dele. Essa é a perpétua, uma mulher elétrica. Mas agora eu tô praticamente sem energia, sabe? Vem cá, Tony, Júlia. Calma, calma, tá tudo bem aqui perto. Tá tudo bem, cara. Tá tudo amostinho, calma. Senta aqui, calma. Devagar. Cuidado que eu vou forçar sem querer te dar um choque. Isso. Pronto. Tô muito mal, tô muito mal. Eu fui atacada duas vezes. Primeiro eu fui atacada pela fúria. E aí quando eu consegui me livrar dela, eu fui atacada pela vaga. Eles tentaram me matar. Calma, calma. Tudo bem, calma. A gente tem que limpar esses ferimentos e fazer uns curativos. Eu perdi muito sangue. Olha só, fica tranquila, a gente vai cuidar de você, tá? Óbvio. Eu tô com medo. Não, medo de quê? Eu tô com medo de morrer. Não, não vai morrer nada, a gente vai cuidar de você. Desculpa. Você não vai morrer, porque a gente não vai deixar, tá? Mas e se... E se eu fui contaminada por ela? Pela fúria? Não, não, não se desespera agora. Você tem que pensar em coisas boas, tá? É, fica tranquila. Eu não tô me sentindo bem. Calma, perpétua, calma. Segura aqui, Tony. Ai, meu Deus, eu vou te maior. Ela tá com muitos ferimentos. A gente precisa tratar isso rápido. Vamos fazer um torniquete, um pedaço de pano, rápido. É verdade, não. Você não vai matar. Não mata cobra, não, Paulo. Eu não vou matar. Isso aqui é pra me defender, enquanto você chama os bombeiros. Isso é perigoso, hein? Paola! Onde é que você tava, menina? Eu tava lá dentro, Simone. Eu fiquei com muito medo. E... Cadê a cobra que tava aqui? A cobra? A cobra saiu pela porta. É. Eu abri e ela saiu. Você tem certeza, Paola? Ah, não. Não sei. Não tô sossegado, Mauro. Melhor procurar. Por favor, Mauro. Sim. Procura direitinho tudo. Por favor. Parece que ela foi embora mesmo. Não está aqui. Deus do céu. Olha, eu até agora tô assim, sem entender. Como é que esse bicho veio parar aqui dentro de casa? De qualquer forma, tem que avisar os porteiros, os vizinhos, os bombeiros. Claro. Imagina um bicho desse solto por aí. Vai lá. Se pega uma criança, já imagina isso. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Celinha, por favor, se por acaso viu uma cobra aí por fora. O que é isso? Uma cobra? É. Não, não vi cobra nenhuma. Por quê? Não, você imagina que a gorinha mesmo tinha uma enorme aqui dentro da minha sala. Eu acho que era uma de boia. Ai, gente, será? Credo. Mas o que aconteceu aqui? Por que tá tudo bagunçado assim? O que houve? Ai, gente, desculpa. Mas eu ainda tô em estado de choque. O elevador tá parado. Tá sentindo? Ele não tá se mexendo. O que acontece aqui? Cadê o botão de emergência aqui? Cadê? Preocuparei, Silvana. Não, não. Não, 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 não. Cadê o botão de emergência disso aí? Silvana, você precisa me ouvir. Não, não. Eu sabia que... Eu sou um pouco claustrofóbica. Eu fico um pouco nervosa em um lugar fechado há muito tempo. Por favor. Ele fez uma coisa. O quê? Você disse que tava gestando do doutor Matheus, é isso? Com licença. Mas eu tô gostando assim. Me desculpa, eu gosto. Não faz isso. Mas ele tá apaixonado pela gore. O doutor Matheus? Uhum. Ele é doutor agora? Caso antigo. Mas eles namoram? Já namoraram. Mas pelo que eu tô sentindo, eles vão voltar. Será? Será? Sim. Vai pra mim. Fica calmo. Esqueci ele. E fico comigo. Sim. Sim. Paola, que tadinha, minha querida. Você tava aqui, agora me conta. O que que aconteceu aqui? Os bandidos, Simone. Eles entraram no apartamento e eles estavam atrás da Helga. Meu Deus do céu, mas que loucura. Agora, contra você, eles não fizeram nada, Paola? Não. Graças a Deus, não. Eles entraram, tocaram um pouco de terror em mim na Helga e foram lá pra dentro fazer a rapa. Ah, mas eu sei. Olha, foi uma lástima. Levaram as minhas joias, o dinheirinho que eu tinha e os cartões de crédito, Mauro. Levaram. Tem que dar parte pra polícia. Meu Deus do céu. E a Helga, onde está ela? Helga. Olha a Helga. Gente. Ai, meu Deus. Ai, Paola. Ai, que alívio. Ainda bem que você tá viva. Helga, a Paola contou que esses bandidos... Pois, Simone, eu tenho que te contar. Foi o Eric. Foi o Eric, meu ex-marido, aquele bandido. Foi ele que mandou. Ai, meu Deus. Eles vieram atrás de mim. Eles querem me matar. Eles querem me matar. Aquela menina que veio aqui procurando um quarto pra alugar. Aquela menina tal da Juanita. Aquilo tudo era uma armadilha. Foi uma armadilha pra me matar. Não, não. Peraí, peraí. Peraí, não tô entendendo nada. Que menina que veio ver quarto? O que que é isso? A Juanita, Simone, que trabalhava no circo, ela me ligou interessada num quarto e eu ia mostrar. Ela trouxe uma cobra. Ela trouxe uma cobra, Simone. Uma cobra horrorosa que ficava aqui na sua sala. Se enroscou aqui em tudo. Foi horrível. Agora está explicado como surgiu essa cobra, né? E você? Por que não falou nada, Paola? Ai, gente, desculpa. Mas eu tô em estado de choque ainda. É verdade. Ela trouxe uma cobra. Que ela trabalhava no circo. Que ela usava pra fazer número, sabe? E aí, depois o irmão dela, o Fernando, atacou a gente e eu desmaiei e não vi mais nada. Então, não foram ladrões comuns? Não. Eles não eram ladrões. Eles são cúmplices do Eric, entendeu? Eles vieram aqui amando do Eric pra poder me matar. Eles chegaram aqui. Eles torturaram a gente. Eles atacaram a gente. Me amarraram. Eles me amarraram ali naquele sofá. Amarraram a Paola também. Eu consegui escapar porque eu peguei uma faca e consegui escapar. Eu tentei acordar a Paola de todos os jeitos. Eu tentei acordar. Ela não acordava de jeito nenhum. Eu escutei eles ligando pro Eric. E eles combinaram do Eric vir pra cá pra poder me matar. Simone, ele queria me matar. Quando ele foi... Eles foram pra cozinha. Eram dois. Eles foram pra cozinha. Aí eu fugi. Eu fugi. Eu tinha que fugir. Eu tinha que fugir. Simone, senão eles iam me matar. Você entende? Deus do céu. Bom, mas... Esse cara, ele só pode ter entrado disfarçado. Sendo que, senão, o porteiro teria visto alguma coisa. Meu Deus, que história mais doida. Meu Deus. Bom, pelo menos vocês. Vocês ficaram. Não sofreram. Graças a Deus. Paola. Por favor, Paola, me desculpa. Desculpa eu ter te deixado sozinha aqui. Mas eu não tinha outra chance. Eu tinha que fugir. Você entende? Me conta. Quando o Eric chegou, o que ele fez com você? Nada. Não aconteceu nada, Helga. Eles vieram aqui atrás de você. Aí viram que você não estava. Foram embora. Era você que eles queriam. Pois então, Trofe. Tem um assunto que eu gostaria de conversar com você. E acho que você pode me ajudar. Pois então, diga o que é, homem de Deus. É sobre a ilha do Arraial. Nem me fale nesse maldito lugar. Que eu e meus filhos passamos o maior sufoco lá. E minha Zana morreu naquela ilha. Meus pés, Zanis, seu Teófran. Obrigado. Mas, então, o que você quer saber sobre a ilha do Arraial? O Marcelo é pai dessa menina Tatiana. Ele e a namorada, que chama-se Maria. Foram pra essa ilha tentar resgatar o irmão, que parece que trabalha pro departamento de controle de mutantes da Polícia Federal. Mas tá todo mundo doido. Essa ilha é muito perigosa. É o inferno. Meu pai tem razão. A gente passou um sufoco lá. E a gente tá muito preocupada. Pois é. Eles foram pra lá acompanhados de outros mutantes e não deram mais notícia. A Maria é uma mutante muito poderosa, mas mesmo assim a gente tá muito aflito, sabe? Pois essa menina aí pode muito bem ter virado órfão. Deus não permita, seu Teófilo. Eu tô querendo fazer alguma coisa. Você vai me ajudar? Olha aqui, garoto. Eu acho bom você esperar. Se eles são tão poderosos assim, talvez tenham uma chance. Do que vocês estão falando? Conversa de adulto. Eu tenho sim um assunto pra falar, mas eu queria falar pra todo mundo. Ótimo, vamos lá. Eu quero agradecer aqui a família do meu amigo Guiga. Vocês são especiais, minha gente. Já salvaram a mim e aos meus filhos duas vezes. Primeiro, esse menino, Eugênio, os resgatou do alto mar. Agora, essa menininha abençoada, a Clara, curou nossas feridas. E com a força do amor deles dois, minha filha está viva. Tenho que agradecer a Deus e a vocês. Eu não fiz mais que minha obrigação, usei meus poderes pro bem. Foi por isso que a gente formou a Liga do Bem. E o que é essa Liga do Bem? Bom, todos os mutantes do bem se reuniram aqui na casa do Guiga e juraram, só faziam o bem e derrotar as pessoas e os mutantes do mal. Ué, então deixa a gente entrar nessa liga também? Ah, vocês aceitam a gente? Claro, Agatha. Nós aceitamos todas as pessoas que têm um bom coração. Eureka? O quê? O que foi, Eugênia? Eu consegui achar uma pista sobre viver em Menezes de Figueira, a nossa mãe. Como é que é? Isso, aqui, ó. No site de relacionamento, na internet. Aqui, ó. Só que eu fui no perfil dela e não tem imagem. Só a figura de um DNA. Olha, mas eu tô muito certa de que é ela. Eu posso apostar que é ela mesmo. Você encontrou a nossa mãe, Eugênio? Gente, isso pode ser uma coincidência, pode ser uma homônima. Uma o quê? A homônima é uma pessoa que tem o mesmo nome da gente. A homônima é que tem nome e sobrenome igual a gente. Entenderam? Não tenho. Por exemplo, tem uma opção de Claras, de Viviane em Menezes, de Erika, não é, meu amor? Entendi. É, mas eu nunca encontrei nenhuma Tatiana Montenegro. Ah, mas deve ter, Tatiana. Com certeza, sempre tem. Bom, o meu nome é Agatha Magalhães. Eu acho que eu não conheço ninguém com esse nome, né? Com certeza, tem várias Agathas Magalhães andando pelo mundo. Eu escutei umas histórias bem sinistras de pessoas que tiveram que ir pra cadeia porque tinham homônimas bandidos. Aqui, ó. Aqui tem mais coisas sobre essa mulher. Tem 44 anos. Quantos anos ela deve ter hoje? 44. Tá vendo, pai? Deve ser ela. Aqui, ó. Aqui diz mais sobre a Viviane Menezes. Menezes é o sobrenome dela de solteira. Então, se não for ela, é muita coincidência, né, Gui? Aqui, ó. Aqui fala ainda mais sobre ela. Relacionamento, solteira, orientação sexual, hétero, deixa eu ver, interesses, amizades, contatos profissionais, idiomas, aqui, ó, escritura. Não, escritura não. Sua mãe nunca foi escritura. Ela pode ter se tornado depois, né? Será? aqui, ó. Enviei pra ela um recado. Se for ela mesmo, vai responder com sério. Peraí, deixa eu te falar uma coisa. Vamos, vamos com calma, não se animem tanto. Isso tudo pode ser um grande dinheiro. É o meteófilo? Hein? Fala alguma coisa. Hein? Pai! Ajuda aí. Deixa a gente encontrar a sua mãe, pai. Deixa, pai. Bom, acho que tá na hora de ir pra cama. Hein? Vamos escovar o dente e vamos pra cama, né? Meu bem? Não tá na hora de ir pra cama? Hein? E a Maria, meu Deus. O que será que aconteceu com ela? Maldita ilha! Maldita ilha! Ela é fora de ti do carro! Não sei pra que lado eu vou. Estou totalmente perdido. Por aqui será? Não. Acho melhor por aqui. Que saco. Estou andando há maior tempão, não chego a lugar nenhum. Que barulho é esse? Quem tá aí? É gente ou é mutante? Aparece? O que é isso? Que bicho nojento! Não só o gigante! O que é isso? O que é isso? Sabe você o que é o amor, não sabe, eu sei Sabe o que é um trovador, não sabe, eu sei Sabe você, não sabe, eu sei